Pega a visão, MC pega a realidade naquele pique né Fechadão com o 2T da rocha Ela tá querendo iPhone 11 Tá querendo a PCX da Nova Tá jogando, olhando pro meu bonde Quer sentar porque nóis tá na moda Todo dia que te dá fuma ela olha Mais de 100 gramas pesando o pescoço Chama as amigas, se arruma e vambora Eu tô pra doc com o Paco no bolso Perfume cara espantando invejoso Quando eu passo ela baviola Pode falar o que quiser de mim Fazer do pai que a novinha gosta Sabe que eu sou piti sem coleira Fala quem quiser pode falar Fazer dinheiro virou brincadeira Mais difícil é tá no meu lugar Deixa o menor voar Sabe que eu sou piti sem coleira Fala quem quiser pode falar Fazer dinheiro virou brincadeira Mais difícil é tá no meu lugar Deixa o menor voar Sabe que eu sou piti sem coleira Sabe que eu sou piti sem coleira Fala quem quiser pode falar Fazer dinheiro virou brincadeira Fazer dinheiro virou brincadeira Mais difícil é tá no meu lugar Tá querendo o meu bonde Quer sentar porque nós cai na moda Quero sentar porque nós cai na moda Tanto de kit da puma ela olha Pá de cem grama pesando pescoço Chama as amigas, se arruma e vambora Eu tô pra doc com o Paco no bolso Perfume cara espantando invejoso Quando eu passo ela baviola Pode falar o que quiser de mim Fazer do pai que a novinha gosta Sabe que eu sou piti sem coleira Fala quem quiser pode falar Fazer dinheiro virou brincadeira Mais difícil é tá no meu lugar Deixa o menor voar Sabe que eu sou piti sem coleira Fala quem quiser pode falar Fazer dinheiro virou brincadeira Mais difícil é tá no meu lugar Deixa o menor voar Sabe que eu sou piti sem coleira Fala quem quiser pode falar Fazer dinheiro virou brincadeira Mais difícil é tá no meu lugar Deixa o menor voar Deixa o menor voar Deixa o menor voar Deixa o menor voar Deixa o menor voar